Se você é assinante Xbox Game Pass, Game Pass Ultimate, Xbox Live Gold, fica ligado porque na próxima semana estão chegando jogos de graça e além disso lançamentos no Xbox Game Pass. Para começar o vídeo com chave de ouro, bora começar com jogos grátis, jogos esses que já serão liberados provavelmente no dia 16 de agosto, já está certo para o dia 16, mas isso pode acontecer também no dia 15, mas eu aviso aqui no canal, vamos conhecer esses jogos agora. Garou, Mark of the Wolves, é um jogo de luta produzido pela SNK inicialmente para o sistema Neo Geo. É o oitavo jogo da série Fatal Fury e ocorre 10 anos após a morte de Gizzy Howard em Real Bolt Fatal Fury. Um ótimo jogo de luta para quem já acompanha os jogos da SNK e também para novos jogadores conferirem. Essa versão de Xbox 360, que está sendo liberada agora como parte dos Games with Gold da segunda metade de agosto, possui algumas melhorias em relação ao jogo original. O jogo será liberado na região Estados Unidos, mas todos que possuem o Xbox One ou Xbox Series e assinam a Live Gold ou Game Pass Ultimate poderão baixar. Bastando alterar apenas a localidade no console para Estados Unidos e pesquisar pelo nome do jogo na loja. Também estou deixando aqui embaixo o link na descrição caso você queira obter o jogo e mandar instalar no seu Xbox diretamente pelo site. Mas não esquece, a liberação vai acontecer apenas entre os dias 15 e 16. Eu aviso aqui no canal, ok? Após você obter o jogo, ele vai para a sua biblioteca e será seu para sempre, sem precisar estar com a assinatura ativa para poder jogar. Diferente do que acontece com os jogos de Xbox One liberados nos Games with Gold. Street Fighter 4 de Xbox 360, retrocompatível, será liberado também entre os dias 15 e 16. E esse jogo ficou marcado por ser o primeiro jogo da série principal com gráficos 3D, apesar de manter a clássica jogabilidade 2D. Ele trouxe de volta os Super Combos, misturando elementos de Super Street Fighter 2 Turbo e Street Fighter 3. Assim, há apenas um Super Combo para cada lutador na partida, mas a barra de especiais é dividida em várias seções que quando cheias permitem o acionamento dos golpes EX ou EX. Que são versões mais fortes dos golpes especiais normais acionadas com o mesmo comando, mais dois botões de soco ou chute, dependendo do golpe. Street Fighter 4 faz parte dos Games with Gold de agosto e poderá ser baixado normalmente aqui no Brasil. Pois foi o jogo colocado no lugar do Garu, que pode ser baixado alterando a região como eu expliquei antes. Só mais uma lembrada aqui. Street Fighter 4 é um jogo de Xbox 360 retrocompatível e nesse caso, assim como todos os jogos de 360 e Xbox clássico, resgatou, ele será seu e não vinculado à assinatura. É seu pra sempre. Yooka-Laylee, esse jogo de plataforma inspirado em Banjo e Kazooie e que contou inclusive com desenvolvedores do título clássico da Rare, é o jogo de Xbox One da segunda metade de agosto nos Games with Gold. Se você é assinante de Xbox Live Gold ou Ultimate e curte jogos de plataforma com muita exploração e com uma dificuldade um pouco elevada, vale a pena baixar e jogar esse jogo. Eu joguei e curti. Cheguei até o final e até hoje, eu tenho até vergonha de falar isso, e até hoje eu não tive coragem de voltar e tentar matar o boss final. Não tive coragem e nem tempo. É muito... Caso decida jogar, saiba que o jogo é enorme, tem muita coisa pra fazer e ainda muitos segredos pra encontrar. Assim como os outros dois, ele deve ser liberado entre os dias 15 e 16, de domingo à segunda-feira. Mas como eu falei, eu vou avisar aqui. Ainda não acabou o vídeo, tem mais jogo. Mas caso você tenha esquecido de deixar o like no vídeo, deixe o like no vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade sobre Xbox. Assim você está me ajudando e se ajudando também. Muito obrigado. Bora agora pra dois lançamentos que chegam ao Xbox Game Pass na próxima semana. 12 Minutes, um suspense interativo sobre um homem preso em um looping temporal, com a participação de James McAvoy, Daisy Ridley e William Dafoe. Chega no Game Pass nos consoles Xbox One, Xbox Series e PC, já no dia 19 de agosto, ou seja, próxima quinta-feira. No jogo, o que era pra ser uma noite romântica com a sua esposa acaba se tornando um pesadelo, quando um detetive invade a sua casa, acusa a sua esposa de homicídio e lhe espanca até a morte. Olha isso. De repente, você volta ao exato momento em que abriu a porta da frente, preso em um looping temporal de 12 minutos. Por isso, o título do jogo 12 Minutes. Condenado a reviver inúmeras vezes o mesmo horror. A menos que você consiga encontrar uma forma de usar o conhecimento do futuro pra alterar o resultado e romper esse looping. Esse jogo está sendo lançado e chegando no mesmo dia no Xbox Game Pass. Eu tô muito interessado nesse jogo. Achei a ideia do jogo bem interessante, meio maluca, mas bem interessante. Com certeza, eu assino o Game Pass e vou baixar pra dar uma olhada. Se eu não curtir, é só desinstalar sem problema nenhum. No mesmo dia, 19 de agosto, temos a chegada de outro lançamento ao Xbox Game Pass chamado Recompile. Uma aventura hacker estilo Metroidvania 3D, ambientada dentro de um computador. Aqui você controla um programa semiconsciente que luta contra a própria exclusão. No vasto mundo 3D do mainframe, lá de dentro do computador, o jogo traz combate intenso, plataformas, habilidades superpoderosas e um ambiente regido por mecânicas de hackeamento com base lógica. Ou seja, o jogo possui puzzles também. E agora deixa aqui embaixo o seu comentário. Qual desses jogos ou quais desses jogos você está interessado em baixar? Comenta aqui embaixo. Muito obrigado pela sua presença no vídeo até o final. Se inscreve no canal pra não perder nenhuma novidade. Já adicionam só Xbox. Falou! Tchau, pessoal! E aí, tchau!